E no stand da 27ª Conferência das Mudanças Climáticas do Clima, o stand brasileiro, que fica lá na COP27, mostrou pela primeira vez qual foi o papel, quais são os avanços de cada estado brasileiro em relação à redução da emissão de gases do efeito estufa e também o uso de combustíveis fósseis. Vamos ver. Os estados brasileiros já estão adiantados na agenda de descarbonização da matriz energética, ou seja, a diminuição do uso de combustíveis fósseis e o aumento de fontes de energias sustentáveis, como a eólica e a solar. Foi o que mostrou o painel da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ABEMA, apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que ocorre no Egito. O Brasil tem um grande potencial nos ativos ambientais e o mundo agora busca isso para compensar, para substituir e para avaliar os seus processos produtivos. Estamos conseguindo fazer esse papel de demonstrar as possibilidades nos diferentes setores e estados do nosso país. O Rio Grande do Sul já conta com 81% da matriz elétrica renovável, com 45% da energia consumida no estado de fonte hidrelétrica. Em São Paulo, o subsecretário de Meio Ambiente, Eduardo Trani, apresentou um plano de ação para zerar as emissões de dióxido de carbono na atmosfera até 2050. Segundo o Trani, o estado já conta com mais de 60% de energia de fontes renováveis. Já o Rio de Janeiro, maior produtor de petróleo e gás natural do país, criou um tributo sobre o consumo de combustíveis fósseis que vai ser aplicado na descarbonização da energia utilizada no estado. Se o Brasil quiser ter um papel efetivo na mudança da política climática mundial, os estados precisam trabalhar junto com o governo federal e junto com os municípios para que a gente faça diferença nos territórios, trabalhe mitigação, adaptação e alcance realmente as NDCs, que são as nossas grandes metas em conjunto com as Nações Unidas. Tchau. Tchau. Tchau.